Desliga, tá piscando, tá gravando, salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Mostrar pra vocês aqui que nós temos também, trabalhamos com o Ryzer da Oxy Que ele leva o guidão, de Triumph e BMW, qual mais moto? É, Triumph e BMW, basicamente Entendi, porque o guidão dela realmente é bem baixo, né? Então com esse Ryzer aqui, ele fica um pouquinho mais elevado E vai realmente facilitar a condução da moto Vai em termos de conforto na estrada Beleza, beleza, obrigado meu brother Obrigado, valeu Então é isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo